Polêmica na Universidade Federal de Viçosa. Um professor, chefe do Departamento de Comunicação, postou numa rede social na internet um comentário polêmico sobre uma notícia falsa que deixou alunos e movimentos estudantis perplexos. A UFV abriu uma sindicância. Joaquim Sucena Lanes postou uma notícia de que um juiz que havia soltado um ladrão teria sido assaltado pelo bandido. No comentário ele diz, abre aspas, tomara que este marginal entre na casa do juiz, estupre a mulher, a filha e outras mulheres da família dele. Nos comentários as pessoas estavam indignadas e diziam que o professor estava fazendo apologia ao estupro. Em uma das respostas, Joaquim afirma que foi apenas uma reflexão. Nossa produção entrou em contato com o professor, mas ele pediu para que uma advogada respondesse. A entrevista foi por telefone. O caso não existe. O marginal a que ele se referiu, ele não existe. O juiz deste fato não existe. A família deste fato não existe. É tudo um fake. Então, acho que as pessoas fantasiaram em cima de uma manifestação irônica que ele fez. Em nota, a reitoria da Universidade Federal de Viçosa disse que não considera legítimo exigir pensamento unânime dos membros da comunidade universitária, muito menos impedir que se manifestem na esfera particular sobre qualquer assunto. Mas lamentou manifestações que, seguramente, não refletem o pensamento da maioria dos seus membros. A reitoria afirmou que, depois do protocolo de um ofício de estudantes à direção do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, foi determinada a abertura de uma sindicância para apurar os fatos e para assegurar amplo direito de defesa às partes envolvidas.